Está filmando agora também, está filmando, está filmando agora também. Olha aí, olha aí, eu tirei aquela memória do... E aí ela está filmando, agora que deu uma dúvida. E aí ela está filmando, está filmando, está filmando, está filmando, está filmando. Edu, cadê você? Edu, eu vim aqui só para te ver. Edu, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Edu! 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 Olha para cá, vamos comer um vatapá! Edu! Edu, olha para cá, vamos comer um vatapá! Edu! 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 Olha para cá, vamos comer um vatapá! Edu! 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 Olha, bota o cara! É! Eles não contam nem, gente! Ai, meu Deus, tá chorando! Tá bonito aí, a frase! Olha pra cá, lindo! Ah, é! Que nome dele, vem! Esse aqui, Márcio! Márcio! Mas, pessoal, laranjado! Olha pra cá! Márcio! 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 Agora, gente! Agora vai começar... É... Ele já vai começar a fazer o buraco! Certa! Eita! É, rapaz! Eita! Ei, meu amigo! Eita! Eita! É do mundo. É do mundo. É do mundo. É do mundo. Eu estava acompanhando a gente, deixando ele daqui fora. Tirei umas em outras. Eduardo! o no isso o que É duro, é duro, é duro! Meu Deus... O Úngua não fica ao, velho... O Úngua... O Úngua vai ao top da pauta... É vergonha. É vergonha. É vergonha. Por meio que porra... O Úngua é vergonha, é vergonha. É vergonha, é vergonha... É vergonha... É vergonha. É vergonha. Então é vergonha... Então o que vai ser? Não vai ser? Então o nome dele aqui, e nada, eu estou gostando. Então é do jeito. Então o que vai ser? Não vai ser? Não vai ser? Eu vou descer e vou descer. Ele vai sair, ele vai sair do rádio, não. Eu vou descer e ele vai sair do rádio. Sabe por que está filmando agora aquele legendário que era muito grande, aquela filmagem grande? Sabe por que está filmando agora aquele legendário? принha do Istio? Sim, Restenha. Sir, mas sua filha está fazendo tudo, nós vamos filmando na tela ? Vocês vão gringando o seu cenário? Minha bonus, michael e louco? O que é isso?